Já vamos dar uma checada aqui nas perguntas que me fizeram no primeiro blog ainda que eu trouxe agora porque é de segunda consulta. Mari, em relação a pimenta de tempero, você recomenda? Pimenta é assim, os pacientes que são hipertensos, como tem gastrite, um hipo ou hipertiroidismo, eu trabalho diferente com o caso da pimenta. Tudo que for em pouca quantidade, pode não fazer prazer dano nenhum. Ou se o paciente ele tá bem tratado, ele tá com remédio, com medicação tudo em ordem, não tá alterada a pressão, não tem nada alterado, ele tá em tratamento contínuo só pra bater, você vai colocar, tá? Não indico muito pimenta do reino, tá? Pimenta do reino não é uma pimenta saudável. Eu indico, é que eu indico muito, porque a gente vem, a gente coloca na loja isso, que eu sempre indiquei bastante. Até pacientes meus falam que solta, né, aquela chimichu. Então o chimichu ele é uma segunda de temperos naturais, desidratados, e vai um pouco de pimenta, aquela beleza. Você pode usar o chimichu muito pra tudo, ele combina, pra churrasco, pra carne, pra frango. Eu gosto muito de usar cúrpuma no frango, de remédio amarelinho, curry. Se eu perguntar, eu comprei cúrpuma esses dias, eu experimentei um dia, já gostei. São opções legais pra usar no tempero e tal, mas tudo tempero tem que ser comprado sem botar mato com os códigos. Que é aquele que é alçador de sabor, que causa danos à saúde, principalmente câncer. Não consigo ficar sem refrigerante, qual a quantidade aceitável para esse jeito que existe? Eu vou explicar o que eu já expliquei um pouco aqui anteriormente. Droga é droga, vício é vício. Quem vai dizer pra uma pessoa que é viciada em heroína, que ela pode dar uma injeçãozinha. Ou uma pessoa que não é que cheira, ela vai cheirar metade. Bom, não existe dose recomendada pra algo que faz mal à saúde. Não tem nenhum benefício de tomar anti-negade. É melhor que eu tome um suco natural, que não vai te trazer mal nenhum pra saúde, do que eu falo. Eu olho tal momento de ano de sério que muitas profissionais por aí machucam isso. É um benefício ruim, então diminui, espaça frequência. Será que quem sabe que um dia a pessoa se lembra disso? Ela sabe que são melhores do que o grão. Sim, com certeza. Quando a gente usa uma fratura, a gente agrega o óleo pro produto. Então se eu tenho um peixe com frango, vamos pensar no frango. 100 gramas de frango deve ter em média 270 calorias, um filézinho. Se eu pego esse filézinho e frito ele, vou colocar uma injeção de óleo, vou estar adicionando 9 calorias pra cada uma colher de sopa de óleo, que absorveu. Então imagina que tenha absorvido uma colher de sopa, tá? Faz 9 vezes 15 ml. Jesus! Tal momento, né? Eu sempre compro as calorias a mais. Eu amo doce, bolo torta, etc. Eu não queria cortar totalmente. Dá pra conseguir? Não vou dizer que doce. Ah, que outra gente é chata. Ela não deixa nada. Tinha vida alcoólica. Eu falo assim. O futuro do seu início não pode favorecer dessa forma. Olha, eu indico. Olha, consome assim. Não. O que eu faço? Eu falo. É importante a doce porque ele é nostálgico. Ele remete uma lembrança. Ele mexe com o emocional no paciente. Então eu passo pra gravar. Ou que coloque alimentos doces mais fiches. Eu indico que vai ter uma gelésia, que vai ser de fruta. Ou botar canela numa banana. Quem quer diminuir essa produção do doce, consegue. Obrigada, então. Gente, essa foi mais a segunda consulta então. Vocês conferem no blog, no canal também. Tem as outras consultas caso vocês tenham perdido pra ouvir. E a gente espera a próxima. Vem. Tchau.